Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não enxerga. Venha, deite-o aqui. Uma voz como um trofão. Ele caiu de joelhos, como se tivesse sido atingido. Eu sou Jesus. A quem persegues? No caminho para cá, ele ficou dizendo em voz alta que Jesus é o Messias. Saulo de Tarso, está me ouvindo? Eu sou um homem perverso. Eu mereço a morte. Eu sei que você veio aqui com a autorização dos sumos sacerdotes para prender todo aquele que fala em nome do Senhor. Irmão Saulo, receba a visão. A sorte com mais força. Paulo de Tarso. O homem responsável por metade de Roma estar em cinzas. Eu ouvi rumores absurdos sobre esse homem. Eu esperava mais. Um feiticeiro das artes ocultas. Um encantador de serpentes e demônios. Um homem capaz de curar elejados com o assar do manto dele. Há muitos boatos nas ruas sobre seus poderes. Eu não tenho poderes. As histórias não são verdadeiras? São todas verdadeiras. Ninguém quer deixar esta vida sem um legado, sem se gabar de seus próprios feitos gloriosos para que o mundo se lembre dele para sempre. Você operou milagres, mas não se gava por glória. Me gloriarei nas minhas fraquezas para que o poder de Cristo habite em mim. Você me parece menos um líder e mais um escravo. Um escravo que foi libertado. Suas feridas estão abertas. Levante-se. Presumo que tenha ganhado riquezas, terras, influência entre sua gente. Deve ter pago um preço alto para entrar aqui. O dinheiro podia ter sido melhor empregado por nossos irmãos e irmãs. Eu nunca aceitei uma moeda pelo trabalho por Cristo. Jura? A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Trude, meu Deus, eu vi Cristo em você. Eu deixei minha família, meus amigos, toda a minha vida para trás. Venha, eu ajudo-se. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo... não sabe nada sobre o amor. é o que acontece ao se confiar em Deus. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. Onde aumentou o pecado, a graça transportou-me. Quer dizer que não vamos fazer nada para nos defender enquanto somos expulsos da cidade só para sermos caçados e mortos? Cássio! Sabe o que vai acontecer conosco? Não nos contam nada aqui. Vai haver jogos amanhã. E o que você faria, Cássio? Diga-me, o que faria? O mesmo que fazem conosco. Viemos em nome de Cristo. Você traz violência contra oficiais do governo em nome de Cristo? Vamos matá-los na calada da noite, atiar fogo e queimar todos nas casas deles enquanto dormem! Pai, perdoe-os. Pois eles não sabem o que fazem. Eles nos reconhecerão por nosso amor. Esse é o caminho? Amor é o único caminho. Não torneis mal por mal. Mas vence o mal com o bem. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. Você é muito mais soldado do que um pregador. Um homem com muito sangue nas mãos. Pecados de uma vida pregressa, lavados pela graça de Deus. Eu me arrependo de muita coisa. cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz, eu fiz por Cristo. Você acreditava que o que fazia era por amor a Deus. Um amor cego. Eu só conhecia a lei. A sua graça me basta. A sua graça me basta. A estrada para Damasco foi o seu milagre. Sim. A estrada para Damasco. Os meios dele não são os meus meios. Não me oferece nada. Eu ofereço a verdade da salvação que foi colocada em meu coração. A graça o bastante para todos nós. Para ser rico, não pobre. Ser poderoso, não fraco. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente, a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos. até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Só espero que tenha mostrado a você alguma verdade. Só existe um momento. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. e se sentirá completamente amado. Vou orar para que esse momento chegue a você. Você sabe que vai morrer aqui em Roma. porém está certo da verdade. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo da alegria no lugar aonde vou. Ajude-nos a completar a carreira, pai. A história que começou em Jerusalém há 30 anos agora chegou a Roma. então esse é o final. Por amor ao Senhor somos postos à morte o dia todo. Considerados ovelhas destinadas ao matador. Porém a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu gostei disso. Será um momento de dor. Mas só um momento. Só um momento. Depois estaremos em casa na presença de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. que a graça seja convosco.